O Simples, obviamente, vem para facilitar a vida do empregador, no sentido de registrar num único sistema, toda a vida, tudo o que acontece em relação ao seu trabalhador doméstico. E o sistema também, ele garante a emissão de um único documento para recolhimento de todos os encargos sociais. Para fazer o uso desse sistema, é preciso entrar no www.esocial.gov.br e a primeira coisa que o empregador vai fazer é se cadastrar nesse programa. Tem um manual detalhado do E-Social para aquele empregador que quiser ler na sua completude. Entretanto, é muito simples, basta que ele se cadastre e, depois de fazer o seu cadastro, ele vai, então, cadastrar o seu trabalhador doméstico. Então, o trabalhador doméstico já terá, então, a sua carteira de trabalho assinada, ele vai ser cadastrado nesse sistema, constando os dados pessoais desse trabalhador, a data de admissão, o salário desse trabalhador. E, a partir daí, o sistema faz todos os cálculos referentes àquele contrato de trabalho. O próprio sistema já emite um recibo de pagamento, que é o pagamento que ele vai fazer para aquele trabalhador e, automaticamente, faz todos os cálculos referentes aos encargos sociais. Ele vai, então, poder imprimir uma guia única, onde estará lá o valor a ser recolhido para a Previdência Social, para o Fundo de Garantia, o valor para esse fundo especial, que é de 3,2% em casos de despedida sem justa causa, e também para o seguro acidente de trabalho. Tudo isso, então, vai numa guia única. O empregador poderá imprimir e se dirigir à rede bancária, em qualquer banco, e pagar todo mês, esse é o mesmo procedimento, pagar até o dia 7 do mês seguinte. Isso é muito bom para o empregador, porque dá segurança para ele. Isso é muito bom para o trabalhador, que tem todos os seus direitos respeitados. e tudo isso feito de uma maneira simplificada via esse sistema.